As imagens são de internet. A dupla canta em cima do pequeno palco. Tudo ia bem até que um dos cantores recebe uma descarga elétrica e cai. O show foi interrompido. O caso aconteceu em Minas Gerais. O músico logo foi socorrido. Na outra situação, o vocalista toca em uma das partes metálicas do palco e recebe o choque e logo se recupera. Mas em alguns casos, músicos e integrantes de bandas chegam a morrer. Conversamos com este eletricista e um técnico de segurança do trabalho que deram algumas orientações importantes. A primeira coisa que a gente tem que fazer relacionada a isso é observar, desde a tensão daquele estabelecimento, se consta na tensão correta. Porque a gente pode vir a instrumentos ou equipamentos com tensão de 110, 127, 220 e até mesmo 380. Vou realizar uma instalação elétrica em uma casa noturna. Quais são os condutores que estão sendo utilizados? Qual a tensão que está sendo utilizada? Qual o equipamento específico que eu vou utilizar? Vou ter que analisar a qualidade do equipamento e principalmente a minha proteção em primeiro lugar. Além de cantar, o músico Bill Martins tem uma banda e não dispensa os cuidados. E trazemos eletricista para fazer a manutenção dos nossos equipamentos sempre. Veja agora as orientações de quem vende instrumentos musicais. A gente sempre procura informar para ele deixar a manutenção sempre dia. Com isso, evita qualquer tipo de choque elétrico. Quem trabalha na montagem de palcos e realização de eventos deve seguir orientações para evitar acidentes. O Corpo de Bombeiros é acionado por esses organizadores de eventos quando vão fazer um evento que usa uma parte estrutural de palco, iluminação. É uma estrutura que tem a necessidade da vistoria do Corpo de Bombeiros. O bombeiro faz essa vistoria, verifica as adequações a serem feitas e emite um laudo de aprovação desse local. Ou seja, verificou que o layout está em condições de funcionamento. Este proprietário de casa noturna vem tomando as medidas preventivas. No caso das medidas preventivas, a gente adotou logo na concepção do terceiro fio que está lá na sua tomada. Então a gente nunca teve casos porque a gente previniu.